Eu pensei que o nego veio a chutar que rola Ei, ele sabe que você vai sair Vai ficar parado Vai ficar parado Manja, pega ele É ele que vai chutar de verdade Vai nada Você vai sair, ele vai chutar no meio Ladrão, você ganhou o gol Ganhou Arraia, ele está te chamando Você jogou o gol Ela vem aqui Arraia, ele está te chamando Manda ela vir aqui Olha o操� Ganhou Maranhão Quer RAIAN 5x2 5x2 2x domestic Pai, rei dele! Ah, mano! Eu não faço o esquema agora! Vai, ui! Eu não vou estar pegando todos, eu vou estar pegando aqui. Ah, que engraçado. Pega, pega, pega. Pega. Vai, vai, vai. Ah, não se gasta. Vai para cima, Yuri. Vai, vai embora. Pega. Vem para mim. Boa. Tira, Yuri. Fica três. Vamos lá, Yuri. Essa é a diferença, Yuri. Olha ali. Eu preciso de um chave. Fica três. Estou chegando, Yuri. Ele está falando que você vinha aqui. Vai lá. Ei. Quer desbarar? Aí, eu passo no pedro, Carlos. Você não vai lá? Ah. Errei. Você tem que concordar. Porque aí ela já vem para ir para o gol. Ela já vem para ir para o gol. Então, pai, olha. Vai. Vai jogar no centroavante. Mostra. Vai jogar no centroavante. Oi, de novo. Ah. Está buraco. Olha, ele tem ingressos. Nossa, minha mãe está sem fé, cara. E aí, eu acho que ele tem uma formal, mano. Eu estou... Fazia muito tempo que a gente se perde. Eu não sei. Aí, eu queria... Carro de novo, não sei. Aquele está paradinha. Do Billy Júlio. O que você achou? Está no gol? Fica no meio. Olha aqui. A bola com o corte. E aí, quem não? Aqui já está. Vamos usar o primeiro. Ela não quer a rede química, né? Ela é o primeiro. Estevam, alemão. Está a 5 a 3? O controle eu vou chegar também, cara. Pode. Eu e você. Não, eu vou pegar o controle. Não, eu vou pegar o controle. Não, eu quero. Eu acho que ele não. Você era o mesmo. Só fica lá embaixo, viu? Quebra o símbolo. Só fica embaixo do gol. O que é isso? O seu mini podre. Olha o jogo. Vem, olha o jogo. Vai embaixo da trave. Vai embaixo da trave. Vai embaixo da trave. Olha. Garei todo mundo. Fura, fura. Fura, fura. Pisa, pisa. Olha aqui. Olha aqui. Ganhar, ganhar. Isso, chuta o vento mesmo. Olha. Ai, ué. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Deixa o vestido. Que deliso pra cá. Cuidado. Olha aí, meu irmão. Ah! Que raro, ó. Deu. Que delisão. Ah! Vai pra lá. Cura, sura, sura, sura Isso, bate o pé Ah, ah Sai daqui meu namorado Olha aqui Vamos, estamos chegando É sua, sai Faz, faz, vai O louco Queba Oh, pisa aqui, animinho Vem, agora Deixa ele jogar, que não vai atrapalhar ele Mas você que está mandando chamar ele, né Estou esperando ele Terminar isso Seis a quatro Seis a cinco Eu não vou Já que você não vai, eu vou Não tem mais da trava, Cacá Sete a cinco Tá vendo, pega Tá bom Se você já chamar, eu vou chamar Vai, Caio Chupa Chupa, Caio É, Caio É, Caio É, Caio Vamos, calma Calma Calma, calma Deixa eu derrubar ele Pega a bola lá Vai, Caio Vai, Caio Vai, Caio Vai, Caio Vai, Caio Passou, Fer Eu falei, Cacá. Chegou, tira. Tira, vai, Leomão. Começa. Estraçado. Vamos ter que ir até uma dança. Mas qual é o meu sonho? Só fica. Oi, Yuri. A maior unidade acabou. Esse tempo aí ele tava com Covid-19. O que tem que fazer? Vidury. Olha, vai machucar, dá licença. Vamos pra lá. Vai, Cacá, vai, Cacá. Deixa ele se aceitar primeiro. Vai, ele pegou. Vai, vai, Leomão. Conseguiu de correr. Vai, vai, Leomão. Nem vi a bola. Não vai seco não. Se eu não seco, vai molhar. Vai, vai, Leomão. Olha. É o meio, meio. Meio. É o garrafo, velho. Alguém é pouco? Porque se não vai seco, ele também vai seco. Vai, Leomão. Passa. Passa. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vai, Leomão. Vai, Leomão. Vai, Leomão. Vai, Leomão. Vai, Leomão. Vai, Leomão. Não tem preta agora. Tá. Não, não empina não, minha caramba. Acabou os caras pararam. Não pegava a perna, Leomão. Não pegava a perna, Leomão. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Não, ele vai quebrar a morte, né? Não, ele vai quebrar a morte, né? Os três juntos. Não, não. Acabou a minha aranha. Vem, Leomão. Vem, Leomão. Vai, Leomão. Vai, Teia. Vamos lá.